A grande premiada é Banrisul, sobe ao palco, Marivânia Fontoura, Fontana, diretora administrativa. Marivânia Fontana, diretora administrativa do Banrisul, o banco mais lembrado dos gaúchos. Parabéns por esse grande momento. Então, é uma honra para nós, novamente, estar aqui recebendo esse prêmio. Quero agradecer muito à Revista Amanhã pela entrega de prêmio e dizer que estamos muito felizes, né? Representando todos os colaboradores e a diretoria do Banrisul. O Top of Mind, a marca mais lembrada, é o Oscar das marcas. Podemos dizer que o Banrisul também, 250 anos de Porto Alegre, um anúncio de uma safra do agronegócio de 7 bilhões. Isso mostra toda a pujança do Banrisul e também todo o seu know-how e expertise, não é isso? É isso mesmo. Acho que acabamos recentemente de fazer o nosso lançamento do Plano Safra. É um setor extremamente importante para o banco, ou seja, grande parte do PIB gaúcho, ele é proveniente do agronegócio. Então, o banco precisa estar posicionado e vem cada vez mais forte nesse setor. Então, eu diria que é um ano muito gratificante para todos nós com tudo que a gente ou lançou no Plano Safra, reposicionamento e marca e vem mais novidades por aí. E vocês também do Banrisul mostraram também a importância, o fundamento, com grande destaque no South Summit e mostraram também que vocês, o Banrisul está no ecossistema de transformação digital, mostrando todo o seu potencial digital também, né? Muito forte no setor de inovação, a gente está falando do South Summit, a gente fala do nosso Banri Tech, que é a nossa casa da inovação, nosso hub de inovação. Estamos no Caldeira, que é um hub super importante de inovação. Recentemente, inauguramos o Data Center, o novo Data Center Banrisul, com um conceito todo sustentável. Ou seja, o Banco está super posicionado nesse tema e demonstra a sua modernidade no setor de inovação. Um banco com muitos anos, porém com uma visão muito moderna, muito innovadora, que sirvam as façanhas do Banrisul, no Top of Mind, aqui da revista Amanhã, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho